Ela quer foder com a tropa do jaca Teminho do jaca, tropa do jaca E a tropa do jaca, essa já virou braga Puta putaria pro crime e eu sei que tu gosta Puta putaria que essa já virou braga Ela quer o jn que é foda A gente busca a tira, eu te toca piraga Arーメabel da Erika é foda A gente busca a tira, eu te toca piraga Amano Come Sou, vocêesting essa briga Vai, seu organizado, tu mudou o trepa Amano Come Vocêesting essa briga Vai, seu organizado, tu mudou o trepa Amano Come Sou, foi isso que eu andava rodada Eu ficorente no salpico olhando É o que eu andava rodada Eu ficorente no salpico olhando Na chateca, tu toma botada Na gostela, tu toma socada Na chateca, tu toma botada Vai, na gostela, tu toma socada Prima da histra, toma socada O DJ JN vai fuder minha xereca O JN do trevo vai fuder minha xereca Você tá pros envolvidos, pros menor que tá de peça Vem novinho, safadinho, me come gostoso, minha raiva é patreta Novinho, safadinho, me come gostoso, vai Ele soca, só que igual popó e nocauteia minha buceta Só que igual popó e nocauteia minha buceta Só que igual popó e nocauteia minha buceta Ela que é fuder com a tropa do jaca Rapizinho do jaca, tropa do jaca Rapizinho do jaca, tropa do jaca Rapizinho do jaca, tropa do jaca, essa já virou moda Rapizinho do jaca, essa já virou moda Putaria pro crime, eu sei que tu gosta Tu jacaré, essa já virou moda Ela que é o JN que é foda Além de trocar tiro, eu te toca piraca Ela que é o JN que é foda Além de trocar tiro, eu te toca piraca OJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ O DJ JN vai fuder minha xereca O JN do Tra vai fuder minha xereca Você tá pros envolvido Pros menor que tá de peça Vem novinho, safadinho Me come gostoso, me arrasta pra treta Vem novinho, safadinho Me come gostoso, vai Ele toca só que igual popó E não caldeia minha buceta Só que igual popó E não caldeia minha buceta Só que igual popó E não caldeia minha buceta